Ministério Interior confirma Polícia Nacional Timor-Leste, preparado a segura-segurança durante visita a Papa Francisco e Timor-Leste. Ministro Interior Francisco Gutárez confirma Ministério Interior, o Comano Geral Penitelli, na preparação, a requer da sua primeira visita aqui para o Vaticano União e Timor-Leste. O gobernante promete que a Polícia Nacional Timor-Leste garante segurança máxima durante visita a Papa Francisco e Timor-Leste. Ministro Foi na licença de visitar o maior general de Forças Armadas, Tenente-General Falu Ratelai, confirma, Força de Defesa Timor-Leste e apoio Polícia Nacional Timor-Leste onde assegura segurança máximo durante a visita a Papa Francisco e a União Timor-Leste. Dao da União de Delegação Russa e Vaticano, a Mútua Comissão Organizadora e a Dili, a Ruhala Preparação Moloximo, visita a Papa Francisco e a Fula em Setembro, do Tinanen, Zubinalda Silva, RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não faz tudo na mídia social CiraCelec.